A casa é minha, você que vai embora A tua cara, a sua mãe, a tua empolgão Ela é produtiva, lidera e xia É campeã do mundo A minha mãe é essa que eu tenho que reparar E a roupa, tem que me enganar A coisa, tá me entendendo Eu sei que se você e eu não quer viver razão Me diz, meu Deus, você que eu canto agora Se me olhando nesse jeito, ela me tem no amor Meu dia, minha vida, me mandou você gostar Essa mulher que tá linda Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia A mulher não chega, a mulher não movida Perfeitura Graças à Deus Oh, oh 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 Graças à Deus Oh Real Ah, 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 ah! Ah, 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 ah!